Olá amigos, sejam todos muito bem. Bem-vindos, agências do INSS, o que muda no atendimento durante o feriadão. Devido às decisões de várias cidades em aderir ao super feriadão, as agências do INSS estarão fechadas pelos próximos dias. Grande novidade, por que é que eu não me admiro nada disso? Isso realmente é uma grande novidade. Esse pessoal reinventou a pólvora. É brincadeira. A proposta de antecipar feriados e pontos facultativos atua em conjunto com as medidas restritivas à pandemia da Covid-19. Sendo assim, durante este período também ficam suspensos serviços de perícia médica. E quando esses serviços funcionaram? Quando? Não dá para saber. Agora vem dizer que a perícia médica fica suspensa. E quando funcionou no INSS a perícia médica? Além do que, tendo em vista que a próxima segunda-feira, 2 de abril, é feriado nacional, não haverá expediente nas agências do INSS. Gostaria de saber quando vai haver o expediente normal nas agências, para que os segurados consigam o seu benefício, fazer a sua perícia médica. Quero saber quando isto vai acontecer. O mesmo vale para o sábado e domingo, 3 e 4, respectivamente. Neste sentido, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já deu início às notificações aos segurados que possuíam algum tipo de agendamento nas agências que suspenderam os atendimentos durante os próximos dias. No comunicado, a autarquia instrui os segurados sobre a necessidade de reagendar o serviço. É preciso lembrar que podem haver casos específicos em que o segurado não fez a devida atualização dos dados cadastrais junto ao INSS. Portanto, aqueles que não receberem a notificação do Instituto sobre o cancelamento e reagendamento do horário, devem entrar em contato através da central de atendimento pelo telefone 135. Então, se você fez o agendamento para esses dias, porém não recebeu nenhum comunicado do INSS para reagendar, não perca tempo, entre em contato com o INSS pela central 135. Pode ser que você esteja com seus dados cadastrais desatualizados e o INSS não conseguiu contactar com você. Lembrando que, no intuito de evitar o deslocamento dos segurados até uma das agências, especialmente porque, neste caso em particular, as agências estarão fechadas, preserva-se o atendimento remoto. Desta forma, além da possibilidade de entrar em contato com a autarquia por meio do número de telefone 135, também é possível realizar todos os procedimentos necessários pelo site ou aplicativo, entre aspas, meu INSS. Então, aí está, pessoal, agências do INSS, o que muda no atendimento durante o feriadão. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Muito obrigado a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri